Olá, estamos começando agora mais uma edição do programa Falações Esportivas, uma produção do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer da Secart UFSC, em parceria com o Instituto de Estudos Latino-Americanos, também da Universidade Federal de Santa Catarina. E nesse programa o nosso propósito é discutir questões relacionadas ao esporte, ao lazer, à cultura, fazer essa ligação, né? Porque muitas vezes a gente pensa, ah, o esporte é só ir ali, fazer educação física na escola, ou fazer uma academia, mas o esporte tem toda uma outra lógica, né, que a gente pretende justamente, ao longo desses debates, expor, né, para todos vocês. E hoje, particularmente, nós vamos falar justamente sobre esse tema da academia, né, do trabalho do corpo nas academias, né, que cada vez mais requisitado, cada vez mais gente querendo fazer academia, ficar forte, ficar bonito, e para isso, então, nós vamos conversar com dois professores, né, de educação física, que é o Taimar Marinho, que é professor de educação física, preparador de atletas, tem academia, academia, e também o Felipe Reis dos Santos, também preparador físico de atletas, e que também atua em academia. E, então, vamos com eles fazer esse debate, eu queria já chamar o Paulo Capela para colocar um pouquinho, né, da importância dessa temática do programa de hoje. Fala aí, Capela. Bom, eu queria dar boas-vindas a dois queridos amigos, dois colegas profissionais, que se destacam nas suas áreas de trabalho, de treinamento cultivo, de orientação de atividades físicas, o professor Taimar Marinho e o Felipe Reis. São duas pessoas que têm boas experiências no caminho de orientação de atividades físicas, a respeito do tema da popularização de boas práticas de academia. Quero dizer para vocês, sejam bem-vindos, em nome da SECART, Secretaria de Cultura e Artes da Universidade Federal de Santa Catarina, em nome do Departamento de Esportes, Cultura e Lazer da SECART, e do Nela, sejam bem-vindos e desejo que todos aproveitem muito bem as boas ideias e reflexões e conceitos trazidos pelos colegas. Legal, obrigado, Paulo, que estava um pouco travadinho, mas acho que dá para ouvir, né, a fala do Paulo aí, que tem, é o nosso produtor, né, ele que pensa aí os temas para o nosso programa. Então, vamos conversar, vamos começar essa nossa discussão, queria começar contigo, Taimar, que tu pudesse falar um pouco para a gente sobre isso, né, da importância desse trabalho, né, de cuidado com o corpo na academia, como é que tu observas isso e toda essa, é quase que uma, as pessoas se empurram, né, para fazer academia e a gente vê que muitas vezes fazem errado e também outro elemento importante, queria que abordasse essas academias, né, que foram espalhadas aí pelas cidades, se essas academias realmente ajudam a população nessa, nesse processo de movimentação do corpo ou se não, né, queria que tu pudesse falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, meus cumprimentos aos meus professores e dizer que é uma honra estar participando desse programa que eleva a qualidade do debate sobre educação física, sobre atividade física, sobre o esporte. Eu, particularmente, sempre tive uma visão um pouco crítica com essa temática do cuidado do corpo, sabe, onde havia uma dissociação entre o ser corpóreo, né, e o ser humano, o ser social, e aí eu optei por sair daquela lógica do fitness, né, que é a lógica do corpo perfeito, da busca do corpo que se apresenta como um cartão postal, um cartão de visita, e eu me direcionei mais para a lógica do bem-estar, né, penso que nós temos que pensar a atividade física além do do cuidado do corpo, e penso também que essa que essa lógica dominante que predominou até aqui, ela é responsável por nós termos um índice muito pequeno de praticantes de atividade física e de frequentadores de academia. Eu decidi criar a clínica do movimento, por que clínica do movimento, né, porque a gente vê o movimento com a visão terapêutica, onde a gente quer tratar não só o corpo, mas o bem-estar geral, né, a gente quer se aproximar do conceito de saúde, já preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que é o bem-estar geral, geral, físico, social, psicológico, onde não fica vendo saúde com a lógica do, da ausência de sintomas, né, mas muito além, completo estado de bem-estar, né, então a gente elaborou a clínica do movimento querendo oportunizar atividade física para todos, e quais são os todos? São as pessoas que a academia tradicional não está qualificada, não está apta para receber. Quais são essas pessoas? A senhora idosa que tem artrose nos dois joelhos e que recebe do médico, muitas vezes, o diagnóstico que não pode se agachar mais. Se não pode se agachar, chega com essa recomendação, eu pergunto, interprescreveram fraldas, né, movimento básico, ou seja, quando a lógica de saúde diz para um ser humano que ele está proibido de se agachar, você tira a dignidade, você tira a autonomia do ser, né, então a gente vê o exercício, a atividade física, como ferramenta para contrariar essas lógicas disseminadas pelo senso comum, né, e buscamos a educação através do movimento para o bem-estar, então nós focamos, assim, na lógica do wellness e não do fitness, né, a lógica do fitness é bíceps bem desenhado, é corpo simétrico, é peitoral definido, nas mulheres coxa e glúteos bem, né, então a gente foge dessa lógica para a lógica do exercício para o bem-estar, bem-estar geral, para a integração, um ambiente agradável a todos, oportunizar a prática a todos, e para isso a gente busca conhecimento de forma a trabalhar contrariando essa lógica dominante. E sobre, desculpa, me excedi um pouco, mas sobre as ferramentas que colocam nas praças para estimular a atividade física, na minha concepção, não tenho estudo nenhum para afirmar isso, mas na minha concepção, se colocasse um professor de educação física nos espaços de lazer, nos espaços públicos, em determinados horários para orientação das pessoas, seria melhor, porque um professor, independente da ferramenta que ele tiver, ele vai fazer diferença na vida das pessoas. Ferramentas ali sem orientação, no meu entender, não contribuem muito para a prática, para disseminar a prática com uma lógica de saúde e bem-estar. Legal. Felipe, e tu, qual é a tua, como é que tu observas esse movimento, né, em direção à academia? A gente sabe que a academia sempre foi um espaço importante, mas hoje em dia parece que tem havido um boom, né, de academias, e é justamente nessa relação aí de corpo desenhado, muito mais isso do que corpo saúde, corpo movimento, como é que tu observas isso na tua prática cotidiana? Obrigado por mim. Primeiro, vamos agradecer a oportunidade de poder falar, dividir a palavra com vocês. bem-vindos, quero dar meus parabéns pela visão do professor Taimar, que é raro, professores com essa visão que ele tem, e eu tenho uma visão muito parecida com a dele, né. A década de 90 começou o boom da musculação no Brasil, essa veio de uma herança de um fisiculturismo, de halterofilismo, e foi buscando trazer para um público não atleta como uma maneira de obter saúde, né. Com o tempo isso foi ganhando, né, nos centros, assim, ainda mais cidades com praia, foi trazendo um modismo muito maior, porque ali se mostrava o corpo, sempre ali, então aquilo foi trazendo um culto ao corpo, né, e com o tempo isso foi passando, e eu aqui em Florianópolis no ano 2000, eu já estava achando aquilo um pouco, assim, eu quando pratiquei a musculação, assim, isso que hoje está exibido em pelo menos 90% das academias, eu comecei a me sentir muito travado, muito duro, assim, e eu sempre gostei de praticar alguns esportes, e aquilo não estava fazendo bem para os meus esportes, eu falei, mas o que está acontecendo, né. Então eu comecei a buscar uma ideia do que é o que começou a ser conhecida como treinamento funcional, o que funciona, né. No ano 2000, eu abri uma academia de treinamento funcional em Florianópolis, as pessoas acharam que eu era louco, e eu já estava querendo uma ideia diferente daquilo que não robotizasse as pessoas, né. Com isso, eu fui tendo alunos, bastante alunos, sempre tive um lado muito de trabalhar com atleta, então o funcional também ajudava muito com atleta, e isso foi mudando a cara do que era uma academia, né, porque não era mais com máquinas, né. Tirei as máquinas da academia, né. Quando se fala de academia, eu falo bastante de musculação, porque é a primeira coisa que os médicos indicam. Ah, você deve fazer musculação. Ah, você deve fazer musculação. E de vez em quando lançam os pilates também, agora está muito lançando pilates. Mas esquece da integridade toda, do ser, igual o professor falou, tudo que o professor falou, eu adorei, o ser, o cara, ele não é só um corpo, ele tem uma alma dentro desse corpo que deve ser trabalhada junto, que move esse corpo físico. Então é muito importante ser um trabalho que atinja isso, né, que a pessoa sinta prazer de fazer atividade física, né, porque atividade física, as academias vieram pra suprir uma necessidade que a tecnologia deixou o ser humano mais preguiçoso, vamos chamar assim, né. Você consegue fazer tudo de casa, você sobe o vídeo do carro apertando um botão, e a academia veio pra dar uma compensada nisso. E musculação, academia é musculação. Eu montei um espaço que se chama, já vai fazer oito anos, que se chama, o nome chama clubinho, mas a metodologia que eu criei chama treinamento conectado, que é buscar a conexão, não só da mente com o corpo, mas também a conexão do seu estado presente. Buscando sempre o que ele falou, o bem-estar. Não no sentido estético, não no sentido de alto rendimento, de competição, nada disso. Então hoje, esse treinamento conectado, ele é todo baseado na respiração. Então, a respiração que vai conectar o seu corpo através de um estímulo muscular e não de um esforço. Porque eu me questionava, o que é ser forte? Forte? O que é ser forte? Forte é você pagar as contas e conseguir ser um bom pai nessa vida? Isso é um cara forte? Não. Forte é aquele cara que tem líquido dentro da célula muscular e fica se olhando no espelho, se achando, né, uma coisa mais estética. Então, baseado nisso, eu trouxe esse bem-estar aqui. Eu gosto de falar que é muito mais uma terapia do que uma ginástica. Legal. Vamos falar mais sobre isso no segundo bloco, tá bom? Então tá, a gente vai dar uma paradinha aqui agora, mas não sai daí que eu já volto. Obrigado. Zumbi dos Palmares Zumbi dos Palmares nasceu em 1655 no estado de Alagoas. Ícone da resistência negra à escravidão, liderou junto com Dandara o Quilombo dos Palmares, comunidade livre formada por escravos fugitivos das fazendas no Brasil colonial e que contava com mais de 20 mil pessoas. Apesar de ter nascido livre, Zumbi foi capturada aos 7 anos de idade e entregue a um padre católico e aos 15, voltou a viver no Quilombo, pelo qual lutou até a morte em 1695. Em 1673, aparece pela primeira vez em um registro histórico, em relatos portugueses sobre uma expedição derrotada pelos quilombolas. Considerado um dos grandes líderes de nossa história, Zumbi se tornou um símbolo na luta contra a escravidão, pela liberdade de culto religioso e prática da cultura africana no Brasil. No aniversário de sua morte, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra em todo o território nacional. Só fica escravo aquele que tem medo de morrer sobre donos. Voltamos então com o nosso programa Falações Esportivas, hoje discutindo a prática da academia. Estamos falando com o Taimar e o Felipe sobre esse tema. Taimar, voltando para esse tema, a gente viu nas falas de vocês toda essa preocupação que vocês têm com relação ao ser humano como um todo, essa coisa que a gente também discute muito aqui no programa, essa ideia de um corpo que se movimenta, mas um corpo que se movimenta por prazer, por alegria. E a gente vê, por exemplo, se a gente for pensar na maioria da população que não tem acesso a esses espaços, que raramente tem acesso à academia, e que muitas vezes até tem acesso à academia por essa pressão de que precisa ter, mas quando chega lá, digamos assim, à noite para fazer seu exercício, já é um corpo esgotado, um corpo esgotado pelo trabalho também, da vida, do cotidiano e tal. Como lidar com isso, sendo que efetivamente a vida moderna exige que o corpo fique realmente retezado nessas pressões cotidianas? Como é que vocês lidam com isso? Bem, quando a gente fala em uma linha de raciocínio mais abrangente, que esteja de acordo com os preceitos da Organização Mundial de Saúde, parece que nós estamos falando de algo muito moderno, assim, agora é uma nova concepção, mas não, a gente está falando de um conceito da Organização Mundial de Saúde de 1946, onde definiu a saúde como completo estado de bem-estar mental, social, bem-estar físico, mental e social e emocional, e não apenas com ausência de sintomas ou doenças. Então, é de 1946, nós estamos muito atrasados em relação ao que os órgãos internacionais preconizavam como conceito de saúde. O que acontece? Na nossa academia, nós excluímos aquele conceito da ficha, ficha de treino, que diz que tal dia é tal grupo muscular, tal dia é tal grupo muscular, em primeiro lugar, porque a gente se movimenta em conjunto e não em grupos isolados de músculos. Então, a gente precisa que essa pessoa se movimente. Nós educamos através do movimento. A gente entende que máquina de musculação ou cama elástica ou objetos para serem movimentados como no treinamento funcional são apenas ferramentas, mas que o conceito é de possibilitar movimento para a saúde, para a busca. E o que seria? O que o movimento interferia na saúde? Em primeiro lugar, se ganhar músculo de forma saudável, músculo é um depósito que nós temos de vida e saúde para a posteridade. Quando for idoso e adoecer, quem tem uma melhor massa muscular vai ter mais saúde, porque maior massa muscular quer dizer maior transporte de oxigênio, melhor retenção óssea e melhor retenção de proteínas, quer dizer, autonomia, força para subir uma escada carregando compras, autonomia para o idoso, atravessar uma rua de forma rápida com compras do supermercado, colocar as compras no carrinho precisa de força e funcionalidade, força que se adeque à função da pessoa. A gente excluindo a ficha do nosso dia a dia, o que a gente fez? A gente aproximou o professor da pessoa que chega, onde vai ser perguntado como é que foi o dia dele, porque o treino de hoje tem que ser adaptado exatamente a esse estado que a pessoa chegou, como você falou, chegou cansada do trabalho, e eu vou dar o que está na ficha, que não previa o cansaço do trabalho, não previa a jornada extra, não previa os percalços que ocorrem no trânsito, não previa estresse, problemas familiares, noite mal dormida. Então, quando uma pessoa chega, o professor da minha academia, ele pergunta em primeiro lugar como é que foi o dia, e perguntando como é que foi o dia elaborado na hora, parece falta de planejamento, sabe? Porque ficha parece um planejamento minucioso, parece algo organizado, mas o caos da vida, nós somos movidos pelo caos, e nós nos inserimos ao caos, e aí você chega na academia, e o cara quer organizar em uma ficha planejadinha. Então, quando ele chega, ele vai explicar como é que foi o dia, como está se sentindo, como se sentiu no último treino. E o próximo treino, existe uma flexibilização do planejamento, o próximo treino vai considerar as condições que ele chega. Então, tem dias que a pessoa chega, deita no tatame, faz um alongamento, exercícios respiratórios, faz mobilidades e vai embora. No outro dia ela vem e treina muito mais forte do que estava previsto treinar na semana. Então, é por isso que chamamos de clínica do movimento, porque a visão é terapêutica, é preparar para o dia a dia, para a profissão dela, e não ignorar o dia a dia dela, ou preparar ou compensar o que foi o seu dia. Então, nós somos uma academia que não lota, que não tem um professor cuidando de 30 pessoas, porque isso foge à lógica, foge à lógica de qualquer tipo de atendimento numa profissão que se diz da saúde. atender pessoas em grupos, em grandes grupos, fornecendo o mesmo exercício para todos, ou a mesma temática da três séries de 10, três séries de 15 para todo mundo. Porque o músico não sabe contar, ele não sabe que chegou a 15, não sabe que está em 7. O teu músico sabe sentir, porque ali tem cérebro, ali tem uma pessoa por trás do teu músico, ou junto. Então, a gente oportuniza a percepção do esforço. Que a pessoa perceba o seu esforço e explore o seu limite, não que extrapole os seus limites. Excelente. Felipe e tu, como é que vocês trabalham isso aí? E principalmente eu vejo nas academias, quantas pessoas que deixam de frequentar uma academia porque se sentem mal, se sentem constrangidas, uma pessoa um pouco mais gorda, que tem vergonha, porque vai chegar lá e está todo mundo bem treinado e tal. Como é que vocês lidam com isso? Dentro dessa lógica que o Taimar colocou aí, de observar melhor as pessoas, de fazer um trabalho específico com cada um, como é que vocês lidam com isso? A gente lida respeitando a individualidade de cada um sempre, o momento de cada um. e cada um no espaço aqui do treinamento conectado, vai conforme está se sentindo ir aquele dia. Muito igual o Taimar falou, né? Aqui, como eu estava falando do primeiro bloco, a gente trabalha através da respiração. A intenção aqui é que as pessoas aprendam a usar o instrumento corpo da melhor maneira possível. E através da respiração e aprendendo a utilizar o corpo em diferentes planos e eixos e com diferentes maneiras que a gente coloca aqui na aula, a intenção é que essa pessoa consiga fazer mais gastando menos. Isso, para mim, que é uma educação do corpo, né? E a respiração, ela vem como carro-chefe, porque a intenção é entender, primeiro, igual você falou que essas pessoas chegam de um trabalho, ou essa pessoa está no meio do dia, porque tem aula aqui também no meio do dia, o qual amanhã não foi das melhores, então, que isso dê uma qualidade também para o estado emocional dessa pessoa. Então, com a respiração, a gente consegue abaixar a frequência dos pensamentos, né? Que foi uma coisa que eu aprendi com um psicólogo quando eu trabalhava com atletas, ainda trabalho com atletas, mas quando eu estava mais inserido no mundo afora, aí viajando o mundo inteiro, e ele me ensinou muito sobre isso. Então, hoje em dia, a frequência do pensamento, ela pode ir muito rápido, e a gente está cada vez mais ausente do aqui e agora, né? Então, com a respiração, eu fui trabalhar nisso com os atletas, que eu precisei arrumar uma maneira desses atletas terem maior resultado, porque só deixando eles rápidos e ágeis, e vamos supor lá, igual as pessoas falam, fortes, eles não eram campeão, eles não ganhavam o que eles tinham que ganhar, não aumentava o rendimento. E quando eu inseri a respiração para trabalhar abaixo da frequência dos pensamentos, comecei a obter mais resultados. Eu trouxe isso para o bem-estar aqui das pessoas que eu trabalho, dos não atletas, que é o que eu mais gosto de trabalhar, e isso vem dando muito resultado. E aí, ensinando eles a respirar no exercício, você entra como se fosse numa meditação ativa. Esse é o objetivo, o qual o exercício exige de uma atenção única, senão você cai, e através da respiração, você consegue manter a oxigenação, não só cerebral, mas celular também, em forma geral, para essa pessoa continuar num ritmo até o final do tempo determinado para ela realizar aquela estação, no caso. Então, e isso vai induzindo a pessoa a baixar a frequência dos pensamentos. No final do treino, existe a parte mais importante do treino, que eu chamo, que como a mente já está com a frequência super baixa, entra em estado meditativo, todo mundo, e todo mundo realmente consegue fazer isso depois de uma respiração, através da prática dos exercícios. Legal. A gente está encerrando esse bloco agora, e logo, logo a gente volta de novo para seguir falando um pouco sobre essa temática, tá bom? Então, sai daí, já voltamos. Voltamos, então, com o nosso programa Falações Esportivas, uma produção do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer, da Secarte UFSC, em parceria com o IELA, o Instituto de Estudos Latino-Americanos, também da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje, falando sobre a questão da movimentação corporal, centrando, né, na questão da academia. Taimara, eu queria voltar contigo a esse tema da saúde, né, que a gente que tem essa percepção de que o esporte está ligado à questão da saúde e tal, a gente sabe, né, a gente falou aqui agora já dessa questão das academias populares, que quando elas surgiram nas cidades, foi realmente muito importante para a população, porque a população sentiu que poderia ter um espaço, né, onde poderia fazer algum tipo de treinamento e tal, mas, infelizmente, as políticas públicas não se fazem na totalidade. Então, ter academia e não ter a pessoa para treinar ou para dar alguma informação, acaba que a pessoa faz um exercício errado e tal, né. Mas, dentro dessa lógica da saúde, eu queria te perguntar o seguinte, para a pessoa se manter saudável, para a pessoa manter um estoque saudável de musculação, para chegar lá no fim da vida e poder ainda ter esse estoque firme para poder enfrentar a velhice. A academia, ela é necessária ou como que a pessoa que não tem acesso à academia pode manter isso? Os diversos estudos têm recomendado que as pessoas, especialmente os idosos, tenham em torno de 150 minutos de semana de exercícios, né, e que o exercício de força, seja ele feito com o peso do próprio corpo, com objetos ou com equipamentos, eles contribuem para os ganhos de força e ganhos de... E como disse o professor, força não é só força muscular, força mental é muito importante, respiração correta, os asiáticos prestam muita atenção na respiração e a gente não presta atenção na respiração como elemento anti-estresse, como... A gente chama de hiperventilar, ou seja, não é só ventilação, é oxigênio que você está absorvendo a mais, né? Por que que um órgão internacional tem que recomendar que se faça tantos minutos de atividade física? Porque nós éramos, na origem, inicialmente coletores, depois caçadores, nós éramos presa e predador, nós dependíamos do nosso corpo para sobreviver, e hoje nós passamos em torno de 10 horas por dia sentado. Então, tem estudos também que relacionam a quantidade de horas que você passa sentado, caracteriza o sedentarismo em duas etapas, o sedentarismo e o sedentarismo crônico. O crônico é aquele onde você passa mais de 10 horas sentado. Existe uma tabela, inclusive, relacionando a longevidade, sabe? Então, hoje, as pessoas que passam mais de 10 horas sentadas por longos anos de vida, elas têm uma perspectiva de vida muito menor. Por quê? Porque quando nós estamos de pé, quando nós nos movemos e quando nós submetemos o nosso coração a bombear mais oxigênio e melhorar a respiração, nós estamos trazendo vida, dando vida para a célula, nós estamos alimentando uma célula que depende do movimento. O movimento e a saúde, elas dependem, a vida e a saúde dependem do movimento. Tudo se movimenta para ter vida. Aí tem pessoas com limitações de movimento que têm uma boa, uma vida, eles teriam uma vida mais plena e saúde mais plena se tivessem mais movimentação. Ou seja, independente de limitações físicas ou outras quaisquer, o movimento, ele está intimamente relacionado a qualidade de vida e a saúde das pessoas. Bem, aí entra a importância do profissional de educação física, e não só se espalhar ferramentas. E quando tu coloca ferramentas nos locais públicos, a mesma coisa é quando tu coloca ferramentas ou tu abre academias. Se o atendimento não for qualificado, se o professor, a figura do professor, não estiver ali para fazer a diferença, só quem vai ir é quem já tem aquela vontade, já tem o desejo de se exercitar, quem naturalmente, ou porque desenvolveu na infância, ou por bons exemplos, desenvolveu o hábito. Mas para promover o hábito nas pessoas, para que as pessoas voltem a se movimentar aí. Por que é necessário se movimentar? Porque a vida moderna hoje tirou o movimento das pessoas. Eu falava que tem o sedentarismo crônico hoje, caracterizado por pessoas que ficam mais de 10 horas sentados. E acontece, eu recebo pessoas com hernia de disco para tratamento, para reforço na coluna, que antigamente o relato delas era eu fui pegar o filho no colo e senti uma dor na coluna. Eu fui botar o botijão de gás e senti uma dor na coluna. Hoje o relato é eu passo 10 horas sentado entre o meu mestrado, o doutorado e o meu trabalho. Hoje eu estou fechando 10 anos onde eu fico mais de 10 horas por dia sentado. E isso tem sido o perfil das pessoas que lesionam, por exemplo, a hernia de disco, a hernia na região lombar. Então é necessário que as pessoas se movimentem porque a nossa origem é no movimento e saúde está relacionada, saúde e qualidade de vida está relacionada ao movimento. Por quê? Para desenvolver esse completo bem-estar físico, emocional, social. Por quê? Quando me movimento, não é só questões ortopédicas, mas questões cardiovasculares, questões emocionais, posturais que se resolvem. O que nós precisamos, ao invés de colocar equipamentos? Nós precisamos colocar professores. Primeiro, professores comprometidos, não só com essa lógica da estética que agora se potencializou mais pelas redes sociais, onde as pessoas querem exibir, exibir como uma ostentação, ostentam comida, ostentam um corpo bonito, ostentam... Não, nós precisamos de professores que tenham uma visão de ser humano, de melhorar a vida das pessoas. E isso, nós precisamos de políticas públicas nesse sentido, oportunizando o professor, primeiro na escola, que a educação física escolar, primeiro, no período militar, ela é focada no ensino de quatro esportes. E agora nem isso, sabe? Nós precisamos retornar a que a atividade, que a educação física escolar seja valorizada. Segundo lugar, eu trocava ideia com o professor Capela sobre uma política pública de saúde, que é oportunizar a academia para pessoas que precisam se exercitar, tenham academia no bairro com horário ocioso, porque a academia está voltada para atender uma minoria, poucas pessoas, pessoas que cultuam o corpo. Então, primeiro, ampliar a visão da academia e ampliar a participação popular, a participação das pessoas, especialmente os idosos, na academia como uma terapia, como um exercício terapêutico, como saúde e qualidade de vida. De que forma? Nos moldes do farmácia popular. Assim como eu tenho uma farmácia, eu coloco ali um cartaz e entro num programa do governo onde eu forneço a medicação e o governo subsidia para as pessoas de baixa renda, eu tenho que permitir que as academias também abram para pessoas de baixa renda, utilizando, só assim vai se terminar com aquele horário ocioso dentro das academias, né? E vai se oportunizar que as pessoas do bairro se exercitem na academia do seu bairro, sendo monitoradas até mesmo pelo posto de saúde do seu bairro. Seguindo uma prescrição, seguindo uma prescrição, porque hoje o programa Saúde da Família, ou a Estratégia de Saúde da Família, ele envolve professores de educação física na equipe multidisciplinar, então, segue uma prescrição que respeita e que considera as patologias e as demandas da pessoa e tem uma ficha de controle de presença na academia e a academia é subsidiada, a academia que oferecer esse programa, que se envolver nesse programa, é subsidiada com a verba do governo, assim como o Programa Saúde Farmácia Popular. Excelente, né? Ele faria parte do processo do SUS, né? Uma ideia que tem que caminhar, né? Vou caminhar com essa ideia aí. Desculpe, nós utilizaríamos a estrutura das academias que já existem, porque eu vejo como um custo muito elevado que cada prefeitura tenha em cada bairro ou em alguns bairros uma academia com professores a distribuição da população. Posteriormente, pode-se buscar esse que seria o ideal, né? As academias públicas fornecendo o exercício para a população, mas enquanto não chega esse investimento, se utiliza a estrutura privada. Legal, ótima ideia. Vamos caminhar com essa ideia. Felipe, a gente estava, né, eu pedi para o nosso professor aí falar um pouco sobre essa questão se a academia é necessária e tal, tu já trabalha com outro tipo de academia também, acho que tu não utiliza mais esses equipamentos e tal, né? Como é que tu pensas sobre isso, né? Quer dizer, as pessoas podem fazer movimentos, atividades físicas, constituir músculo fora desse movimento de academia? Eu acho que sim, né? Como tudo que o professor Taimar falou, foi muito gostoso de escutar e principalmente quando ele fala num âmbito social, né? Não pensar só numa minoria, eu estou com ele e não abro. Sim, eu vim de uma, de um exemplo de ter um voo, um decatleta que falava que a gente não precisava carregar peso, que a gente já carrega o suficiente. Baseado nisso, eu acredito que um bom professor com conhecimento do corpo sabe usar gravidade para trabalhar qualquer eixo, qualquer plano para esse indivíduo poder se manter saudável, né? Eu nunca achei que, né? Eu sempre soube que quem trabalha saúde é o professor de educação física e o nutricionista e o psicólogo. O resto trabalha com patologia. Então, tudo que vem encaminhado do médico vem com muito medo, né? Então, muito desses alunos que vem encaminhado do médico chega aqui com muito medo dando uma descrição de problemas e problemas e problemas e esquece do que eles fazem bem na vida. Então, eu tento buscar o que eles são bons para dar ali e buscar saúde principalmente para limpar esses pensamentos que vão deixando eles cada vez mais doentes, né? Porque quando você conscientiza uma pessoa que ele tem aquilo se ele não soubesse de repente ele ia tratar isso de uma maneira diferente. Lógico que existe casos e casos. Mas, o lado emocional não pode ser deixado de lado porque não adianta nada você estar se exercitando de maneira super adequada dentro dos números e tudo que é aconselhado pela saúde, porém, você não está bem emocionalmente. Isso não vai conseguir te completar como um projeto de longevidade. Então, aqui, eu sempre converso muito com os alunos sobre os pilares emocionais para poder, através desse lado que eu encontrei e que muitos já trabalham, igual o professor Taimara falou, o oriental trabalha muito, que é através da respiração. Então, tentando eliminar essas coisas através da respiração. Quando eu falo em respiração, eu falo de expiração e quando eu falo de expiração, é uma ferramenta que eu uso para trabalhar o desbloqueio de traumas que a gente traz desde o nosso nascimento e que eu nunca, que eu sempre acredito que a gente nunca está maduro o suficiente para não poder liberar um trauma desse. E também, a maneira na qual eu acredito que eu, através dessa vivência que eu tive viajando o mundo todo com o atleta, é que a gente já sabia se movimentar perfeitamente e com os traumas da vida, as crianças, você vê ela agachando, pegando uma coisa no chão, está ali o exemplo. Então, vamos tentar resgatar aquilo, não é uma fórmula que eu inventei ou que eu copiei, não, é só resgatar a criança interior de dentro de cada um. Aí os movimentos vão voltar e, para isso, você precisa dessa mobilidade que o Taimara falou, também, e eu acredito que, para liberar, para obter essa mobilidade, você vai ter que ter as suas vértebras trabalhando de maneiras autônomas, cada uma tendo a sua própria liberdade de trabalhar, não movimentando em bloco. Eu acho que eu fui muito específico agora, estou mergulhando muito na especificidade, mas eu acho que não dá para deixar para trás, principalmente com essa oportunidade que eu estou aqui, de pedir para as pessoas pararem de robotizar o corpo delas, de entenderem que se você trabalha o seu corpo por partes, depois você vai ter que sair na rua com todos eles juntos e se você treina o seu corpo por partes, pensa que o seu corpo é um time, você treina o lateral de um jeito, cada um de um jeito, depois põe tudo para jogar junto, não vai entrosar. Então, o corpo não vai se entrosar de repente, se você treina tudo separado, e o tudo separado inclui a presença do estado, estado de presença seu ali, e isso é tudo, porque se você só trabalha as articulações e os músculos e a cabeça está em outro lugar, você está desmontando o seu corpo, você está despreparando você para o dia a dia, para a sua vida, para a sua saúde, né? Eu acho isso, então, que bom conhecer o Taimar, sabendo que ele tem uma visão de bem-estar, nossa, que delícia saber isso, saber que tem pessoas com essa visão, ajudando as pessoas e deixando, com certeza, Taimar, um legado lindo na sua vida, cara, porque assim, um dia a gente vai ter um real, outro dia nós vamos dever um real, então, cara, na hora que a gente tiver lá para mergulhar dentro da caixinha, a gente vai lembrar desse legado lindo que a gente faz, de repente ajudando 50, ou mais pessoas por dia. Hoje, pena que não é uma iniciativa, né? Social, uma coisa com a responsabilidade do governo, mas que as pessoas aprendam um pouco com a linha oriental de trabalhar a prevenção e não a remediação, né? É, e essa fala de vocês, nesse blog, particularmente, mostra a importância de ter essa pessoa que guia, né? o treinamento ou o movimento, quer dizer, a importância do professor, do orientador, né? Então, eu queria, no próximo bloco agora, vamos entrar um pouco nessa questão que eu acho que é chave, né? Para a gente pensar o profissional, a saúde e o esporte. Então, só um pouquinho que a gente já volta. Jacob Gorender, nasceu no Rio de Janeiro em 1923, foi historiador, filho de judeus russos, ele entrou para a faculdade de direitos de Salvador em 1941. Na mesma época, ele se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. Jacob Gorender também lutou pela Força Expedicionária Brasileira na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi um marxista de grande imaginação sociológica, avesso a transposições mecânicas. Sua obra é considerada polêmica, como é sempre a obra de um grande pensador que ousa sair do lugar comum. Gorender foi expulso do Partido Comunista Brasileiro por discordar das orientações políticas do partido e, em 1967, criou o Partido Comunista do Brasil Revolucionário, PCRB. Ele foi preso e torturado durante a ditadura militar no ano de 1970 e condenado a dois anos de prisão. Foi na prisão que, ao mesmo tempo que dava aula sobre o escravismo a outros presos, esboçou em curso a proposta de transição do escravismo ao capitalismo, redigida posteriormente como uma das suas principais obras, o escravismo colonial. Jacob Gorender tem um aporte muito importante sobre o estudo do escravismo colonial, trazendo na sua obra uma análise diferenciada da historiografia ocorrente. Voltamos, então, com o nosso programa Falações Esportivas, uma produção do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer da Secarte UFSC. E hoje falando sobre academia e esporte. E como eu falava no bloco anterior, a fala de vocês nos mostra a importância dessa pessoa para orientar e da importância de existirem políticas públicas que possam trazer esse profissional. Mas, ao mesmo tempo, queria que vocês falassem um pouco sobre nós teríamos esse profissional formado para fazer esse trabalho, porque a gente vê também que nas universidades, nos cursos de educação física, muitas vezes, essa visão que vocês agora colocam para nós, desse jeito mais, digamos, universal de pensar a pessoa, ele também não é muito trabalhado. Como é que vocês, qual é a análise que vocês fazem dessa formação também, que os professores de educação física recebem hoje, e se ela seria uma formação que caberia nesse modelo de pensamento de esporte, de cultura e lazer, que vocês vêm expondo ao longo de toda a fala do programa? Vamos contigo, Taimar. Esse tema é importante, a gente sabe a importância do professor, eu agradeço as palavras do Felipe, e o professor Capela é o exemplo do professor, que conseguiu, consegue colocar a gente conectado com pessoas como o professor Felipe, ou seja, nós estamos diante de um exemplo percursor da mudança, o professor Capela, pensa a educação física de uma outra forma, e a educação física precisa ser repensada para ela atingir os objetivos a que se propõe. Como eu falei, a educação física brasileira foi fundamentada toda em cima de governos ditatoriais, o modelo de educação física que achavam que deu certo no país, ele era, ele era, foi elaborado, teve como norte a influência militarista, corpo preparado para o combate, corpo preparado para ser soldado, corpo forte, né, e utilizava como ferramenta a prática esportiva, os esportes, e o esporte com aquele viés excludente, aquele viés assim de para poucos, né, e não inclusivo, e nós temos aqui na frente um professor que pensa em educação física de uma forma diferente, e tem que ser repensada, a formação tem que ser repensada, a gente tem que, a lei 96, 96, barra 98, nos incluiu como profissionais da saúde, mas as bases curriculares não estão devidamente adequadas e compreender devidamente a forma de intervenção na saúde. Na escola, esse ano no Rio Grande do Sul, nas, nas três séries do ensino médio, nos três anos do ensino médio, um aluno parece que vai ter três aulas de educação física, três horas de educação física, não estou sendo bem preciso, assim, porque não tenho acesso aos números, mas, assim, se reduziu absurdamente a quantia de aulas de educação física no ensino médio. Eu recebo pessoas que vão fazer um concurso público que exige condicionamento físico e não tiveram educação física, ou seja, estudou física, português, matemática, biologia, para fazer um concurso público, passou em primeiro lugar, às vezes, numa prova, digamos, para a polícia civil, que eu tive uma situação, aí a pessoa foi, era um sedentário a vida toda, porque a educação física escolar não formou o conceito, não formou o perfil de praticante de atividade física, então, tem que começar lá na escola, tem que começar na educação, em todas as séries, com obrigatoriedade, e como todas as outras disciplinas, e sendo levada a sério, porque trata do corpo humano, trata de saúde, trata de pessoa, e não só de corpo, então, precisa ser revisto, tem que, a primeira política pública que é necessária é valorizar o professor de educação física dentro do contexto escolar, seja nas séries iniciais, intermediárias, ou séries finais do ensino, e, por que não, superior também, parte-se disso aí, e parte-se dizendo nós nos questionarmos a nossa forma de atuação, se só estamos servindo a um mercado que é restrito, que é para uma ínfima minoria de pessoas que só querem um corpo para ser ostentado da mesma forma que ostenta o drink na balada, da mesma forma que ostenta a roupa nova, né, então, nós somos muito mais do que isso, e precisamos de professores capazes de ver as pessoas bem mais do que isso. Isso aí, excelente. E tu, Felipe, como é que analisas essa questão da formação, né, tu que é um, também fez a educação física, passou por vários professores, tu analisas isso, quer dizer, se capacita um professor para ter uma atuação diferenciada, como tu tens, por exemplo, ou essa é uma batalha também para travar lá dentro da universidade? Ah, com certeza é uma batalha, existe professores que, nossa, nos fazem raciocinar sobre isso, existem professores que estão ali para cumprir tabela, e por mais que eu acho que precisa, assim, sempre melhorar a formação de um professor dentro da universidade, eu tive excelentes professores na USP, Capela, um grande professor que me fez raciocinar, não copiar, né, eu acho que que muito, muito é da escola da vida, eu gosto de falar um pouco sobre que a vida é uma escola, assim, a sempre lembrar como uma escola mais, é, que ensina sabedorias, porque ali mesmo se faz, ali mesmo se paga muitas vezes. agora, puxando um pouco antes da faculdade que o Taimã falou, a educação física escolar, ela, ela é uma oportunidade para você evitar hoje o que se chama de bullying, é, porque se você souber trabalhar com cada aluno, cada um se destaque um tipo de atividade, um tipo de esporte, só que hoje em dia isso não tem mais essa, essa atenção, porque o esporte tem a finalidade única de educar, e se você conseguir colocar no adolescente aonde ele explode de energia um esporte, um foco, vai ajudar muito na sociedade, porque ali se perde muito talento, não só dentro do que é o esporte, mas também talentos que são dentro das grandes profissões, né, o Taimã falou sobre o professor de educação física tinha que ser mais, mais valorizado, eu acho que todos os professores tinham que ser mais valorizados, porque são eles que promovem a próxima geração, a melhoria da nação, né, e aí que eu acho que está o grande buraco na base, né, então é, para eu optar por uma educação física, ela já tem que vir de uma base, eu optei por educação física porque eu tive excelentes professores de educação física no colégio, que foram exemplos para mim, né, então eu acho que de novo, uma, é fácil ficar falando que é o governo que deve responder por isso, mas a base de um país vem daí, então eu não acredito que sem valorizar extremamente um professor, as coisas vão melhorar, né, e a saúde tem que vir de base, porque para chegar no ponto de você se exercitar bem lá na frente, buscar saúde através do exercício com a educação física, é muito importante você ter uma base boa, o professor Taimara pode ver, chegam pessoas para ele que deve ser muito difícil ensinar ele, as pessoas se movimentarem, porque elas nunca se movimentaram no sentido de uma coordenação óculo, no pedal de um futebol e aí por diante, e sim foram de repente excluídas, porque não foram introduzidas num grupo de algum determinado, de um determinado segmento, esporte, atividade física, alguma coisa com a qual ela se sentisse apta a ir evoluindo esse lado dela, né. O sentar que ele citou muitas vezes, a gente tem que realmente dar uma atenção essa postura, o qual está aumentando muito a nossa pressão interdiscal, causando bastante problemas de hérnia e outras patologias na coluna, né. Então, eu sou um cara muito ativo, eu acabo não sentando muito, estou sentado aqui, mas não sou muito de sentar, mas é um alerta muito legal que ele falou, e eu acho que uma conversa dessa para mover montanhas tinha que ser publicado para mais pessoas, cada vez mais, porque assim, eu tenho muitos amigos médicos e eles são robotizados à musculação, e é a musculação, e eles acreditam naquilo, e eu estou vendo cada vez eles mais duros, porque são amigos meus de uma prática que é muito popular aqui na ilha, que é a prática do surf, e os caras só estão piorando o surf deles, e eles não estão entendendo que eles estão se robotizando, e essa robotização causam outros tipos de patologia, né, então, o resgate da nossa criança interior ainda foi, ainda, a minha melhor visão de saúde do movimento. Obrigado, muito obrigado. Obrigada a vocês, esse programa mostra, né, a importância que tem a gente trazer cada vez mais esses debates, né, para o grande público, né, porque fica sempre perdido dentro da universidade e tal, né, então, a gente trazer isso ao público, jogar para a massa, fazer a massa pensar sobre isso, claro que a gente vai tocar um ou outro coração, outro não, né, mas é importante que essa palavra caminhe, né, e nesse sentido, falar sobre a educação física escolar é muito importante, talvez a gente tenha que voltar com novos programas, porque realmente lá na escola se abrem, né, possibilidades para a gente pensar o esporte, não como um espaço de competição, mas sim um espaço de saúde, né, que é justamente isso que a gente precisa trazer colado, né, o esporte, o lazer vinculado para a saúde. Queria agradecer muito ao Taimar e ao Felipe por esse programa, por trazerem as suas palavras, tá bom? Paulo, obrigada a todo mundo e nós voltamos daqui a pouquinho com mais um Falação Esportiva. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.